Ao escrever a história da sua vida, certifique-se de segurar a caneta. O quanto você quer isso? A passada com o Biagio foi sensacional, eu sou fã dele desde que conheço por gente no automobilismo, rogóstico, desde a época de antigamente com o Opala, sempre acompanhei a carreira dele, foi um privilégio da carreira, foi uma puxada demais, ele saiu bem perto junto, aí na segunda marcha também, aí na terceira deu um problema no motor dele, que infelizmente até saiu da lista por causa disso, e eu acabei ganhando, mas foi bem bacana, a puxada foi espetacular. E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é o Rivaldo?